Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo aqui pra vocês que muitas vezes já me pediram, mas pra eu reunir as minhas panelas todas limpas e num vídeo só, era sempre um pouco complicado, então hoje eu decidi que ia gravar esse vídeo, então eu limpei todas elas, eu não vou mentir pra vocês, tá? Algumas estavam com o fundo um pouquinho manchado, né? Porque às vezes lava na lava-louça, acaba manchando um pouquinho e eu dei uma limpada e eu quero falar pra vocês sobre cada uma, né? Quando eu comprei mais ou menos e há quanto tempo eu tenho então e como elas estão hoje e o que valeu a pena e o que eu também não compraria novamente, tá bom? Tem panelas que eu me arrependi um pouco de ter comprado. Quando eu comprei o meu fogão, eu só tinha panela de alumínio e eu precisava de panela de inox, eu acabei comprando um da marca Brinox e ela não funcionava no fogão de indução, tá? Eu acho que eu até já falei sobre ela em algum vídeo aqui. Eu vendi esse jogo de panelas e comprei este conjunto aqui. Eu comprei em 15 de dezembro de 2017 esse conjunto aqui, eu comprei ele com cinco peças, tá? Ele vem com escorredorzinho de massa também, eu não coloquei junto aqui porque eu quero mostrar só as panelas pra vocês, tá? Então ele vem só um escorredor de massa que ele encaixa naquela panelinha lá de trás, que é a maior, né? Eu paguei na época, gente, em dezembro de 2017, 267 reais nesse conjunto todinho de panelas. É da marca Tramontina, modelo Ventura. Então com essas panelas aqui eu comecei a utilizar, eu vou mostrar pra vocês o tamanho delas, tá? A frigideira tem 22 centímetros e meio, 18, 20 e 22. Então esses são os tamanhos delas, tá? A parte de fora da borda. Então eu tenho elas há exatamente quatro anos e meio, essas panelas aqui. Elas não amassaram, eu não tomo assim tanto cuidado, eu passo esponja no lado verde sempre quando eu vou lavar elas. Eu lavo na lava-louças, mas nem sempre eu lavo elas na lava-louças, tá? Eu passo esponja de aço, eu passo também aquela esponja de inox, não sei se vocês conhecem, pra limpar bem, tá? E eu vou mostrar agora cada uma como ela está. Essa frigideira aqui é uma coisa que eu não recomendo comprar, tá, gente? Eu usei ela só enquanto eu não tinha comprado outras panelas ainda. Ó, pode ver que embaixo aqui a tela tá com uma mancha aqui, ó. Eu nem lembro do que, tá, gente? Alguma coisa que eu fritei e virou pra fora. Eu posso passar um limpa inox aqui, alguma coisa assim, provavelmente vai sair. Algumas eu limpei embaixo, tá, gente? Pra mostrar pra vocês direitinho como dá pra limpar. Outras eu deixei suja pra mostrar e essa daqui também eu não quis limpar pra mostrar pra vocês, tá? Tudo que coloca nela gruda. Aqui em casa, tá, gente? Eu nunca consegui fritar um ovo nessa frigideira, tá? Já vi gente conseguindo, tá? Tu aquece ela, depois tu coloca o óleo. Tem um processo aí pra fazer, tá bom? Eu não consegui, tá? Então, essa frigideira, na verdade, ela só ocupa espaço no meu armário porque eu não uso. Então, essa daqui é uma peça que se eu comprasse separado, eu não compraria novamente. Aqui em casa somos um casal, temos um filho e essas panelas, eu não vou dizer assim o que deu conta, tá, gente? Porque a gente tem que fazer pouca comida e eu gosto de fazer comida pra sobrar. Mas, usei, né? Eu tinha minha panela de pressão elétrica também, então, ela era maior que essas panelas e eu acabava usando a panela de pressão que eu tinha na época pra fazer a comida que eu precisava mais, né? Carne, alguma coisa assim que eu ia fazer em maior quantidade. Eu utilizava minha panela de pressão. Se tu é só um casal, gente, mesmo assim, eu recomendo vocês, se quiserem comprar esse conjunto, comprar uma panela um pouco maior também. Ou uma panela de pressão também, né? Essas elétricas. Porque assim, gente, essa panelinha aqui, ó, como ela está lá dentro. Essa daqui eu coloco na máquina e ela fica assim, tá? Ela tem uma manchinha de nada embaixo, mas elas ficam amarelando mesmo no fogão de indução, gente. Elas amarelam, tá? Mas tem que limpar. Quando elas vão amarelando, é só tu pegar uma esponja de aço, alguma coisa assim e fazer uma limpeza boa. De vez em quando eu faço essas limpezas, mas eu não faço assim todas junto, como eu fiz hoje. Hoje eu fiz pra poder fazer um vídeo, tá? Mas assim, tipo, eu pego umas duas, três, faço uma faxinona ali e aí vou fazendo conforme eu vou vendo a necessidade da panela, tá? Mas a maior parte do tempo eu não preciso estar limpando muito assim, mas é embaixo aqui, tá? Essa panelinha é pequena, gente. Às vezes eu faço arroz. Eu prefiro fazer nessa daqui que é um pouquinho maior, tá? Mas às vezes eu faço nessa daqui se eu tenho alguma coisa ali, tô esquentando algum feijão, alguma coisa. Eu prefiro fazer nessa daqui. Essa daqui eu uso mais pra cozinhar ovo, pra cozinhar coisas pequenas, né? Ou poucas e às vezes fazer arroz. Essa daqui é minha panela oficial de arroz. Olha como ela está por dentro. Essas panelas aqui, gente, eu recomendo muito comprar. Se tu não procura uma panela grande, são panelas tipo um tamanho médio, né? Mas são panelas ótimas porque elas não ficam manchadas, elas não grudam. A frigideira ruim gruda, tá, gente? Mas essas panelas aqui, mesmo que tenha coisa grudada aqui, tu pega uma espátula pra raspar, já sai, tu lava com uma esponja, elas ficam brilhando sempre. Essas panelas raramente eu limpo assim pra dar brilho, coisa assim. Eu passo uma esponja com detergente e elas ficam brilhando. Eu já tenho elas há quatro anos e meio. Essa daqui também é a mesma coisa, ó, tá? Novinha ainda, gente. Eu uso bastante, eu vou mostrar bem de pertinho aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui nessa emenda, gente, tem uns escurinhos, tá? Porque fica um pouquinho encardido ali. A partir de baixo tá assim, bem limpinho também. Ó, aqui onde tem os puxadores, gente, nunca acumulou sujeira. E eu não esfreguei muito, tá, gente? Eu tenho mania de esfregar nessas partes, mas aqui eu nunca precisei pegar pra esfregar mesmo de verdade. As tampas, né, gente? Todas elas estão bem novinhas também. Eu cozinho sempre no almoço, na janta. Eu uso bastante as panelas, tá, gente? Essa tampinha aqui, eu deixei uma vez ela em cima do fogão e ele acionou. Acho que caiu uma gota de água em cima do botão e ele acionou e ligou. E essa tampinha, ela queimou todinha, gente. Ela ficou toda amarela. Bem ali em cima, eu não sei se vocês vão ver aqui assim, nesse ponto, tem uma manchinha amarelinha, tá? Ela ficou todinha amarelo, queimado, toda por baixo e por cima. E aí, o meu marido pegou uma lixinha fina e isso serve, gente, pra qualquer panela inox aí, que tá amarelada, tá? Se tu não consegue mais tirar o amarelado dela, tu pega uma lixa bem fininha e vai passando nela. Eu tinha uma chaleira inox também bem antiga e ela tava toda preta, queimada, porque ela ficou no fogo, secou a água e ela queimou. E meu marido fez isso e ela ficou novinha novamente. Então, esse conjunto, gente, eu recomendo muito comprar. É um conjunto que nunca me deu trabalho, não mancha, mesmo lavando com esponja, dá super certo. Ele fica sempre brilhoso. A frigideira, eu não compraria novamente. Tem conjuntos desses que não vem a frigideira, tá, gente? Esse aqui eu recomendo. Então, três dias depois, gente, de eu ter comprado aquele conjunto, eu precisei de uma panela maior e já comprei essa daqui, tá? Ela demorou um pouquinho pra vir, mas eu comprei ela em 18 de dezembro de 2017. Então, essa panela aqui também tem 4 anos e meio, tá? É o mesmo modelo Ventura, só que essa daqui é com tampa de vidro. Outra coisa, assim, ó, eu não gosto de tampa de vidro. Essa aqui tem ainda um furinho ali, piorou a situação. Eu não gosto. Se tu colocar essa tampa fechada em cima da comida, não vai sair o ar por ali, tá? Sai pouquinha coisa, mas daí fica borbulhando aqui pra fora. Eu não gosto. Eu tenho que tá sempre borbulhando com ela assim, ó. Aí, com o tempo, ela vai escorrendo, fecha de novo, começa a borbulhar e dá uma sujeirada. Ainda bem que o fogão é fácil de limpar, porque senão, gente, olha, eu já tinha desistido dessas panelas. A panela em si é ótima como a outra lá que eu mostrei pra vocês. Essa daqui é tamanho 24, mas esse tamanho 24 é a parte interna aqui. Ela tem 26 de um lado ao outro por fora aqui, tá, gente? A tampa é de vidro, como vocês estão vendo. Ela tem aqui uma barrinha toda de inox na lateral inteira, aqui é assim, ó. É um parafuso, tá, gente? Então, tu pode retirar daqui esse puxador. Ele tem um joguinho assim, ó, mas é bem forte, bem resistente, tá? Aqui tá escrito Tramontina. Eu acho muito legal esses puxadores aqui. A parte interna dela é assim, e essa panela também, né, 4 anos e meio de uso. A parte de baixo dela é lisa assim também, ó. Tem um embleminho aqui, né? Ótima, gente. Aqui também a mesma coisa, ó. Não acumula sujeira aqui, muito fácil de limpar, bem brilhosa. A maior parte das vezes, como eu falei, eu uso só esponja nelas. Recomendo a compra? Recomendo, gente. Mesmo com a tampa de vidro. Eu recomendo a compra dessa panela. É uma panela ótima. Assim como o primeiro conjunto que eu mostrei pra vocês, essas panelas são perfeitas no fogão de indução. Tu coloca no fogão, gente, é Papt Vult, tá tudo fervendo aqui dentro. Essas panelas aqui são ótimas pra isso. Marca Ventura. Eu vou deixar o link, tá, de todas elas que eu encontrar, vou deixar aqui na descrição aí embaixo. Então, só rolar aí pra baixo vai tá. Essa eu paguei R$152,24 na época, tá? Em 2017. Aí, gente, veio a modinha da Flavor Stone. E a gente tava na época de usar o aplicativo da AMI, junto com o Submarino, Shoptime, Soul Barato e Americanas, né, que todos eles eram do AMI. E a gente acabou pegando uma promoção. O preço dela era R$179,90. E ela voltava 70% como cashback no aplicativo AMI pra poder gastar novamente em uma dessas quatro lojas que eu falei ali. Essa frigideira, gente, não sei se vocês vão ver, mas ela tem umas manchinhas pretas. Eu comprei ela em janeiro de 2019. Fazem três anos e cinco meses que eu tenho esta frigideira aqui. Se vocês forem olhar, ela está lisinha, tem uma mancha. Eu fui fazer uma moranga caramelada aqui e acabou queimando e ela manchou, tá, gente? Ó. Vou mostrar como ela está embaixo, ó. Essa daqui é uma que eu não limpei embaixo pra mostrar pra vocês. Elas vão ficando amareladas. Passei uma esponja de aço embaixo, mas eu não passei bem assim pra retirar bem a sujeira, tá, gente? Ó. Tá vendo, ó? Ela vai sujando igual. Só tu tem que ir limpando de vez em quando, né? Aqui, ó. Saiu um pouco aqui já da tinta. Aqui tá a parte onde tem o cabo. Vai sujando, a gente vai limpando, né? Uma coisa que eu vou falar sobre essa frigideira. Essa daqui, desse modelo vermelho, eu recomendo a compra. Essa frigideira eu lavo ela com esponja de aço, já passei esponja de inox nela. Quando queimou o fundo, eu passei lixa, passei esponja de aço, esponja de inox e ela é lisinha e não gruda nada. Mesmo assim, eu já tenho ela há três anos e cinco meses. Recomendo essa aqui, tá, gente? Essa daqui eu não me arrependo de ter comprado. Me arrependo de ter pego ela muito pequena, porque não dá assim pra fazer comida mesmo nela. Essa aqui é a minha de fritar ovo ou fritar alguma coisinha rápida. Ótimo! Recomendo! Bom, gente, como aquela frigideira lá que eu comprei era uma frigideira que eu gostei muito, eu resolvi que eu iria comprar mais um conjunto. Aí surgiu esse conjunto, modelo cobre da Flavorstone. E ainda estava naquelas promoções, todas essas panelas da Flavorstone que eu comprei, gente, ou voltava 50%, ou 60%, ou 70%, tá? E esse conjunto aqui voltava 60% do valor. Vim essas duas panelas, tampa e mais um conjunto de facas de brinde. Eu tenho vídeo dessas panelas, quando elas chegaram, eu vou deixar aqui em cima no card e vai estar na descrição também todos os vídeos relacionados a essas panelas pra vocês verem, tá? Bom, gente, essas panelas, elas são de 24cm, tampa de vidro. Essa pecinha aqui, que eu tenho horror, isso aqui, eu odeio isso. Eu já não gosto de buraco nas tampas, né? Isso daqui, então, pra mim é horrível. Olha aqui, gente. Eu lavei e deixei assim, eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Mas vocês estão vendo a sujeira que tá lá dentro? Isso daqui, gente, tem que abrir o parafuso, tem que tirar isso aqui e lavar tudo lá por dentro, porque fica úmido, principalmente se lavar na lava-louças. Entra água por causa do calor e acaba entrando e fica lá dentro e não sai. E aí, com o tempo, vai preteando, vai ficando sujo lá dentro. Tem que tirar, limpar tudo. Não limpei pra mostrar pra vocês, tá? Porque essas panelas aqui eu tenho desde setembro de 2019. Fazem dois anos e nove meses. Então, eu já abri várias vezes aqui pra limpar, porque senão estaria horrível isso aqui. A tampa saiu, eu não vou julgar essa tampa aqui, porque essa tampa pode ser que ficou assim pra eu ter colocado na lava-louças, tá? Então, isso daqui eu não vou dizer que é um problema da panela, porque a panela não é pra ir na lava-louças. Mas eu já coloquei algumas vezes, tá? Essa partezinha aqui tá, bonitinha, tudo direitinho. A tampa também tem um probleminha quando tu lava, acumula água. Ó, ainda tem um pouquinho de que eu lavei hoje, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Mas quem tem tampa aí, né, de vidro, sabe que vai acumulando água aqui dentro. Aí eu coloco o pano de prato aqui pra ver se suba um pouco essa água, mas não dei muita bola hoje, né? Bom, gente, essa é a tampa. Essa daqui é o modelo Day by Day. Ela é o modelo mais altinho, é o dobro da altura da frigideira. É uma panela muito boa. Eu cuidei dessa panela, gente. Acho que vocês estão vendo lá no fundo, né? Tá bem arranhado. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela tá bem arranhada. Já tá toda ferrada. Aqui tá limpinho, direitinho, ó. Embaixo. Tá vendo, ó, gente? Ela tava bem suja. Eu limpei hoje pra mostrar pra vocês que dá pra limpar assim, tá? Fica bem limpinha. Eu já passo esponja de aço, já passo esponja de inox. Lavo sempre com a parte verde da esponja. Eu não tenho cuidado com essas panelas. Elas grudam nessa parte aqui, ó. Onde tá piorzinho. Aqui já começou a grudar um pouquinho. Eu gosto dessas panelas pra fazer brigadeiro, farofa. Qualquer coisa assim que não grudando fica melhor. Essa daqui, além de ter já escurecido, o fundo lá, gente, já saiu totalmente antiaderente. Ali sempre gruda. Então, todas as vezes que eu uso, eu preciso limpar ali com alguma esponja mais forte. Aqui tá tudo direitinho. Embaixo tá limpinho, ó. Aí agora vão me dizer, ah, mas tu não cuidou da panela. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu peguei essa panela num dia. No outro dia, eu fiz comida. Coloquei carne nessa e fui fazer arroz nessa daqui. Quando eu fritei o arroz na panela, ela já arranhou um monte só de fritar o arroz. E aí eu vou ter uma panela que eu não posso fazer arroz. Porque o arroz, pelo grãozinho seco, vai arranhar o fundo da panela. Bom, né, gente. Aí, então não era pra ter feito arroz na panela. Eu posso ter errado. Bom, esse conjunto aqui eu comprei em setembro de 2019. As duas são tamanho 24. Essa daqui é a family size. E essa daqui é a day by day. Tem um brinde, né, que era um conjunto de facas. O preço dela, na época, em 2019, tava R$ 553,28. E essa daqui voltou 60% pro aplicativo AMI pra eu poder gastar novamente. Então eu paguei aí uns R$ 200 e um pouquinho nessas panelas. E aí, gente, eu só coloquei aqui pro ladinho. Um pouquinho tempo depois, no dia 27 de setembro, então, 16 dias depois, deu a promoção dessa panela, que é a mesma, só que sozinha, né? Ó, como ela está embaixo. Essa daqui também eu não limpei muito, ó. Tem algumas sujeirinhas ali. Deu a promoção dela sozinha, então, por R$ 249,00. E voltava 50% de cashback, né, no aplicativo AMI. E eu decidi pegar mais uma, já que tinha vermelha, ela era boa. Mesmo que eu vi que arranhou um pouquinho com o arroz, eu pensei, ah, não vou fazer arroz nessas, porque eu tenho as outras. Mas não adianta, gente. Essa daqui eu ainda cuido um pouquinho mais, tá? Essa daqui, como ela tem um pouco menos de arranhão que a outra, eu resolvi deixar pra brigadeiro essa daqui. Então, ela tá assim, ó. Tá direitinho. Essa, então, eu só faço brigadeiro nela. A outra eu gosto de fazer farofa, coisas assim. E essa maior aqui também, eu faço coisas que é bom não grudar, tá bom, gente? Sobre esse conjunto de panela, que é o cobre da Flavorstone, eu não recomendo a compra. Muita gente aí pode ter as panelas, pode estar ótimas e tal. Só que assim, logo que eu uso, ela vai ficando uma crostinha. Vai ficando uma crostinha. Aquilo ali me agonia, tá, gente? Eu preciso limpar aquelas crostas. Eu já deixei de molho, fiz um monte de coisa e não sai totalmente. Só com a esponja lá de amarelo, levezinho e tal, não sai aquelas crostas. Aí eu comecei a esfregar. Tu começa a esfregar, claro, cada vez tu vai ter que esfregar mais. Se tu consegue manter a tua panela sem esfregar da maneira como eu estava esfregando, ótimo, beleza, tá, gente? Aqui eu só tô dando a minha opinião sobre as panelas que eu tenho e uso bastante. Outra coisa também dessas panelas, qualquer modelo, elas começam a afrouxar um pouquinho o cabo. Isso em muitas panelas, tá, gente? Aqui tem um parafuso Philips. O que tu precisa fazer é simplesmente pegar uma chave de fenda e apertar bem firme. Não deixa a chave escapar, tá, gente? Eu até mostrei aí no videozinho, que se não tu vai começar a ferrar o parafuso e aí depois tu vai ter que trocar esse parafuso, tá? Esse parafuso é de inox, ele é bom aqui pra não enferrujar. Agora, se tu tiver que trocar, troca por um de inox, tá? Essa daqui, ó, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Mas ela já tá um pouquinho frouxinha esse cabo aqui. Eu preciso apertar, tá bom, gente? Então, essa daqui, eu não recomendo a compra pelo preço dela. Eu acho que ela não tem a qualidade que ela deveria ter. Bom, gente, voltei aqui com a panela. Aquela que eu mostrei pra vocês. Da Tramontina, modelo Ventura, a média, né? Aí eu queria uma maior. Eu esperei o mesmo modelo baixar o preço, porque era muito alto. E eu precisava comprar do mesmo modelo. Então, eu comprei aqui. Nossa, quero, quero. Então, eu comprei aqui o mesmo modelo, o mesmo jeito, ó. Tampa de vidro. Só que ela é mais alta, ó. Mesmo tamanho, elas são de largura. Mas essa daqui é mais alta que a outra. Novinha também. Esses modelos Ventura, gente, são ótimos, ótimos mesmo. Eu adoro. Essa daqui, eu gosto de fazer massa nela. Quando eu preciso, assim, tipo, fazer um pacote inteiro ou mais, eu coloco nessa panela e ferver coisas, assim, em quantidade, tá, gente? Essa daqui é boa, mas essa daqui cabe mais coisas. Então, cada uma tem uma utilização. Recomendo essa marca Tramontina, modelo Ventura. Ótima, rápida no fogão de indução, tá? Vou tirar aqui pra mostrar a outra. Ah, gente, eu esqueci de falar. Então, aquela panela, gente, eu comprei no dia 31 de outubro de 2020. E eu paguei 282,87 naquela panela Tramontina Ventura funda, né, no caso. Eu tenho ela, então, há um ano e oito meses. Aí, gente, eu sempre queria uma panela mais larga pra poder fritar, assim, com uma quantidade grande. Não adianta você colocar numa panela funda e fina. Aí, tu não consegue fritar, né, alguma coisa direito. Aí, eu resolvi pesquisar e encontrei uma panela que o pessoal dizia que era boa. Ela é do modelo solar também da Tramontina e tem os pegadores de silicone. Então, eu resolvi comprar essa panela aqui. Essa daqui tem o tamanho 30 e o tamanho dela é interno, 30 e 32 por fora. Eu tenho um vídeo dela também, somente dela, quando ela chegou. Mostrando aí pra vocês o peso, o tamanho, tudo direitinho. Ela tem aqui os pegadores, essa parte preta é silicone. E aqui na tampa também é silicone. Não vem nada escrito aqui, gente. Eu vi em algumas imagens que vinha escrito Tramontina. E isso não vem em nenhuma parte, nem nos pegadores da panela e nem aqui. E eu entrei em contato com a Tramontina perguntando. E é assim mesmo, tá? Aqui é o engatezinho, né, do pegador da tampa. Ó, como é embaixo. Essa daqui é a mesma coisa. Tu lava, fica acumulando água aqui. Então, tu tem que colocar um pano aqui, fica prensando ele. Até ele sugar toda a água. Essa daqui, gente, ela não tem furinho na tampa. Então, já é melhor, tá? Todas essas panelas que eu mostrei pra vocês da Tramontina são fundo triplo, tá, gente? O fundo dela tá assim, ó. Ultimamente eu tenho usado ela uma, duas vezes por semana. Quando eu comprei foi na intenção de fritar coisas, né, com mais largura. Uma panela de 30 centímetros. Ela é enorme, só que a altura dela me cansava o braço. Então, eu já comecei a pesquisar, porque eu vi que tinha uma que era igual a ela, só que mais baixinha. Ela é super pesada essa panela. Brilhosa como as outras. Embaixo ela está assim, ó. Essa daqui é 15.2 litros. O que eu tenho pra falar dessa panela? Recomendo essa panela. Ela também, tu coloca no fogão, já tá fritando rapidinho. Pra ferver isso aqui de água também. Ultimamente eu tenho usado uma, duas vezes por semana pra fazer sopa. E eu faço sopa até aqui em cima, gente. Cheia. Porque aí a gente vai comendo sopa aí vários dias, né? Eu moro no Rio Grande do Sul. E aqui anda uns dias frio. Sopa é ótima, né? Até no vídeo aí da torradinha que eu mostrei pra vocês, eu tô esquentando um pouco de sopa. Aquela sopa lá eu faço bastante nessa panela aqui. Então, pra sopa é o que eu estou usando ela ultimamente, tá? Tipo, essa aqui é a minha panela da sopa, tá bom? Antes de eu ter a minha mais baixinha, eu usava ela pra fritar coisas que eu precisava mais espaço. Fazer moranga caramelada, coisas assim, tá bom? Essa aqui, gente, eu não lembro quanto eu paguei. Eu acho que foi 300 e um pouquinho. Eu não me recordo direito, eu não achei a nota dela, as outras todas eu achei. Bom, gente, aí aquela panela era muito alta, cansava meu braço, mas eu amava a largura dela. Descobri que tinha esta aqui, que é a mesma panela, só mais baixinha. Essa daqui eu comprei em 13 de dezembro de 2021. E eu paguei R$364,00 nela. Ela é solar tramontina também. Mesma coisa que aquela, ó, tampinha sem furinho. E assim, ó. Uma coisa só que eu não gosto muito é que ela fica umas manchinhas no fundo. Eu vou mostrar pra vocês aí, eu testei alguns produtos passando no fundo, tá? Vou colocando as imagens aí pra vocês. E acabei finalizando ela, né? Eu vou mostrar a foto aí pra vocês direitinho, tá? E aí saiu quase todas as manchas. É que me incomoda um pouquinho essas manchinhas. Não sei se vocês vão conseguir ver. Meu marido disse que não tinha mancha nenhuma. Mas tem umas manchinhas no fundo. E só isso, tá, gente? Porque essa panela aqui, gente, perfeita. Essa daqui eu recomendo toda dona de casa que puder adquirir, comprar essa panela. Se tu não tem fogão de indução, compra uma assim grande, pra fogão normal mesmo. Mas é ótima, gente. Perfeita, maravilhosa essa panela. Ela é bem pesada também. Essa daqui é pra 8.5 litros. Essa e a outra. Se tu tiver cozinhando alguma coisa e ela tá tapada, também ela começa a jorrar aqui pelos lados. Borbulhar assim, né? Então sempre tem que deixar um pouquinho aberto. E se tiver fervendo alguma coisa que tá muito quente, tu vai pegar aqui e tu vai queimar tua mão. Mesmo que esse silicone, eles colocaram isso daqui, ó. Essa partezinha aqui. Isso aqui esquenta pra caramba, tá? Os pegadores aqui do lado não esquentam. O pegador da tampa esquenta demais. Recomendo a compra. Muito fácil de limpar. Isso não dá bola pra essas manchinhas, que não é sujeira, tá, gente? Eu sei que não é sujeira. Uma manchinha tipo no inox, assim, uma coisinha... Uma besteirinha, tá, gente? Compra aí que vale a pena essa panela. Como eu falei, eu vou deixar os links aí na descrição. Se vocês quiserem salvar os links e abrir esses links todos os dias e ver o preço, gente. Porque o preço oscila muito de todas as panelas. Vocês fiquem procurando aí, porque todo dia abre. Essa daqui eu levei um tempo bem grande pra comprar, porque eu salvei o link e fiquei atualizando ele todo dia. Todo dia abria pra ver. Até que eu consegui por um preço melhor, né? Essa daqui também é ótima, né? Porque vão de noção. Esse vídeo, ele ficou um pouquinho longo, mas eu precisava mostrar com detalhes. Todas elas eu lavo, gente, só com detergente e esponja ou na lava-louças. Menos as Flavorstone, que não podem ser lavadas na lava-louças, senão elas ficam manchadas. E aí, depois, você tem que esfregar bastante pra tirar a mancha. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.